E aí, baixista! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Douglas Meirelles, se você ainda não me conhece. Eu ensino pessoas assim como você a ter um ano de evolução no baixo em apenas três meses pra tocar na igreja dedicando 30 minutos de estudos por dia. Então, se você quer ter esse tipo de evolução, não esquece de se inscrever no canal, curtir também esse vídeo aqui e coloca aqui embaixo qual música você quer que eu grave aqui pra colocar as minhas ideias, a minha forma de tocar e passar esse conteúdo pra vocês aqui também. Fechou? Tamo junto, então. Desista de desistir e só bora. É nóis! Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações E aí, baixista de Jesus Que eu já lembro E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que eu já lembro E que a terra estremeça E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Sobre o tomo de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará E que a terra estremeça Para governar as nações em amor Que puxa o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que puxa o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que puxa o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que puxa o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Deante da majestade de Jesus Deante da majestade de Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e liquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e liquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça 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 Ele ama a justiça O homem mais notável Ele ama a justiça O homem mais notável Se abram os céus E o Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abram os céus Se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus, que se abram os céus. Se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus, que se abram os céus. Se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus, que se abram os céus. Se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus, que se abram os céus. Se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa, 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 o teu reino vem. A CIDADE NO BRASIL